Salve, salve família, Speed me ensina a voz E hoje, depois de muito tempo sem vídeo aqui no canal Decidi fazer um vídeozinho de otimização pra vocês Como muita gente tava me pedindo Já faz 10 dias que eu não posto um vídeo Então, vim trazer pra vocês Praticamente, mano É só assistir o vídeo todo Já deixa o seu likezão, mano E vamos pro vídeozão aí, tropa Fechou então, rapaziada? Vamos pro vídeo lá? Mano, vamos começar aqui pelo principal, rapaziada Vamos começar pelo principal Então, primeiramente Vocês vão no link aí da descrição, véi E vocês vão entrar no primeiro link Vão baixar a otimização Vai vir todas essas pastinhas Ultimamente foi as últimas coisas que eu fiz no meu PC Provavelmente vai ajudar vocês Então, vamos começar aqui pelo principal, rapaziada Primeiramente, vai ter esse bloco de notas aqui Comando, você vai abrir Vai ter esse comando pra vocês PowerConfig Você vai dar um Ctrl-C Vai apertar Não, vai apertar não Vai aqui no pesquisar Digita CMD Clica com o botão direito Executa como administrador, rapaziada Tem que ser como admin Senão não vai dar certo Aí o que você vai fazer? Você vai colar E vai dar Enter Não vou fazer isso porque eu já fiz E o que seria isso, rapaziada? Esse comando Ele vai ativar No seu painel de energia A opção máximo desempenho Que é o que eu uso Sempre usei Só pesquisar aqui Energia Aí você vai em editar plano de energia Opções de energia E vai estar aqui, ó Normalmente o de vocês pode estar no equilibrado Ou na economia de energia Tem duas opções que eu recomendo pra vocês Se caso o seu não ativar o desempenho máximo Mas creio que vai ativar Você coloca aqui O alto desempenho Se não, você coloca no desempenho máximo Que vai forçar o máximo do seu PC Isso aqui melhora demais, rapaziada Uns tempo atrás meu PC tava travando muito, véi Porque ele tava aqui no equilibrado E isso aqui Mano, muda muito a FPS, rapaziada Então pode confiar na minha cal, fechou? Vamos fechar aqui Vamos pra outro bagulho Que também é muito principal, rapaziada Que é o D-Control Que se caso vocês baixarem E ele não venha na pasta aqui, mano Vocês tem que desativar o Windows Defender de vocês Ou o antivírus Porque ele Diz É que Como se fosse um vírus, né? Mas no caso não é Eu uso isso aqui há muito tempo Eu uso isso aqui desde 2020, tá ligado? Então, beleza Então Depois que você desativasse o Windows Defender No YouTube como que faz certinho, bonitinho Você vem aqui Abre o D-Control Aí, beleza Ele vai abrir, né? Aí vai tá aqui O Windows Defender está desativado O teu provavelmente vai tá ativado Então é só você clicar aqui, ó Desativa o Windows Defender Isso aqui Mano, puxa muito, véi Tá ligado? Fica lá no gerenciador Às vezes ele subir pra Tipo 30%, tá ligado? Fica subindo assim, mais ou menos Isso aqui é muito ruim, rapaziada Mas isso aqui é um dos principais Pra, tipo, ter mais desempenho Seu PC ficar mais estável Em si não é só pra Tipo Free Fire, tá ligado? Então é pro seu PC todo, fechou? Então vamos aqui pra outra parte aqui Vamos aqui pra melhorar a RAM Vamos abrir aqui Tem aqui todas as opções 4GB, 6GB, 8GB, 12GB Beleza, então O que vocês vão fazer, rapaziada? Se seu PC tiver 4GB de RAM Você executa 4GB de RAM Se tiver 6 Você executa 6 Se tiver 8, 8 E assim por diante Eu uso 8, né? Tô usando 8GB Deixa eu só ver se meu microfone tá funcionando Tá Eu uso 8, então você executa 8GB Caso dê algum tipo de problema Mas creio que não Você clica aqui em Resetar Padrão Isso aqui vai melhorar a tua RAM, tá ligado? Então já pode fazer isso bonitinho Vamos aqui em opções de registro Tem todas essas caixinhas de regedit, tropa Então o que vocês vão fazer Vocês vão executar todas CMD, input, lag Todos executando com o administrador Eu só não vou fazer isso porque eu já fiz Esse aqui Eu já fiz Esse eu já fiz também FPS, todos Vou até executar aqui, ó O FPS E o foco no FPS De novo Vou executar os dois Depois de fazer isso tem que iniciar o PC, tá? Esse aqui, opções adicionais Esse aqui se você quiser fazer No caso eu não fiz isso aqui Mas eu deixei Tá ligado? Que é os comandos lá do regedit Que você mexe tudo bonitinho Esse aqui eu não mexi Só se você quiser mesmo Beleza, então? E vamos aqui Melhorar o processador, rapaziada Se no caso você tiver o processador da AMD Você usa da AMD No caso eu tenho da Intel Aí você executa o da Intel aqui Executar com o administrador Vai dar assim Aí, ó Pronto Está desativado Ele vai desativar o eixo aqui Aqui um parque É um parque CPU Você dá dois cliques nele Vai abrir Se eu não me engano Você vai ter que dar alguma opção aqui Que eu acho que é parqueal Ou é um parqueal Se eu não me engano É um parqueal Aí você clica Aí ele vai checar o estado Você pode ter que iniciar o PC Aí pronto, tá ligado? Esse aqui já vai estar ativo também Que melhora bastante Limpeza de cache Se você quiser limpar a memória Aí já vai estar, ó Speed MSX Limpeza Vai limpar o PC Todo isso aqui, véi Mano, isso aqui vai dar uma estabilidade Que meu amigo Tá ligado? Aí vai ficar um tempinho aí Vamos ver quanto tempo que vai demorar, véi Porque demora um pouquinho Essa parte aqui, rapaziada Vamos ver aqui Vai demorar um pouquinho Enquanto a gente já deixa o likezão no vídeo, rapaziada Nossa, demorei muito pra fazer esse vídeo pra vocês, véi Quem está assistindo até aqui, mano Comenta banana, rapaziada Quem está assistindo até aqui Comenta banana No meu último vídeo eu falei Comenta maçã Muita gente comentou Os fiéis, né Então é isso aí Comenta banana aí, rapaziada Vamos ver aqui em adicionais Aqui está o Optimizer Você dá dois cliques Olha a moto passando em fundo Meu senhor Passar uma moto aqui Desgrama Aí você executa aqui o Optimizer Optimizer, né Vai abrir aqui Beleza, rapaziada Assim que abrir Aí vocês vão vir aqui Vai estar Universal Você clica no Windows 10 Fechou? Se caso o seu for Windows 10 Tem aqui aplicativos também Que você pode otimizar Mas aqui o Windows 10 Você pode fazer o seguinte Se caso o teu PC for muito fraco, véi Você pode desativar tudo Tá ligado? No meu caso Eu desativei só algumas opções Aqui que eu acho principais Como atualizações automáticas Que o meu Windows atualiza do nada Aqui desativei Anúncio de menu iniciar Jogos Ativar o modo de jogo Desabilitar Xbox Xbox Game Bar Desabilitei essas opções Tá ligado? Então Meio que eu fiz isso Pra ficar melhor Meu desempenho Do modo de jogo Também aqui, ó Tudo certinho Então é só fazer isso Tá ligado? E a última opção Que eu vou mostrar aqui pra vocês Clica com o botão direito Aqui no símbolo do Windows Vai em sistema Vai em configs avançadas Do sistema Desempenho Pode colocar aqui, ó Personalizar Ou coloca aqui Ajustar para obter Um melhor desempenho Que daí vai desmarcar tudo E tu marca Mostrar miniaturas Em vez de ícone Pra pelo menos mostrar as fotinhas E depois Vocês vão em remoto Desativa essa caixinha aqui Desativa Aplicar Ok Pronto Feito tudo isso, rapaziada Não tem muito mais Que eu mostrar pra vocês Foram essas As otimizações que eu fiz Que são Uma das coisas principais No PC Conforme o tempo Eu vou aprendendo Coisas novas E vou soltando coisas Que realmente Ajudam no PC Não sair, tipo Postando Ai, vou postar Um milhão de coisa E, tipo Nenhuma ali resolve Meus problemas Saca? Então Basicamente Foi isso o videozão, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Tamo rumo a 10k Coisa linda de se ver, hein Então Espero vocês Nas lives E todos os vídeos próximos Que eu irei soltar É isso, rapaziada Tamo juntão, véi Cês é bravo Fui Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau